O atual presidente da república, Jair Bolsonaro, sancionou a lei de orçamento 2019 no valor de 3,3 trilhões. É um montante alto, um montante, vamos dizer assim, razoável para o país. Mas o que a gente quer saber realmente é de onde que é arrecadado todo esse dinheiro pelo montante, que é um montante alto na verdade, mas quem vai explicar para você é o Emerson Buritza, que é auditor fiscal, que vai explicar para a gente e para você aí em casa, entender um pouco mais sobre esse orçamento. O congresso aprova uma autorização dizendo o quanto que o governo pode gastar. Normalmente isso está vinculado com as receitas, prever quanto que o governo vai arrecadar durante o ano e autoriza o executivo a gastar aquele valor de maneira bastante segmentada. O nosso orçamento tem a previsão, como você falou, de 3,3 trilhões, é muito dinheiro, realmente é quase a metade de riqueza que o país produz durante todo o ano. Mas um detalhe interessante que as pessoas que não é da área, que não é técnica, não conhecem, é que desses 3,3 trilhões de reais previsto no orçamento, quase a metade está relacionado a pagamento de dívida, dívida da União com seus credores ou, como a gente percebe, lógico que a gente não vai conseguir pagar toda essa dívida em 2019. Então o que o governo faz? Ele rola essa dívida, é como se você pegasse um dinheiro emprestado para pagar uma outra dívida. Então se a gente for fazer um limpa em tudo isso aí, é como se menos, um pouquinho mais da metade, 56% desses 3,3 bilhões, é que de fato é dinheiro que o governo vai arrecadar de alguma forma e vai empregar durante o ano de 2019. Na verdade, se não souber dividir certinho todo esse montante, acaba ficando vermelho no final do ano. Então, a gente costuma dizer que governo não quebra, essa é a vantagem de ser gestor público, de ser um governador, um prefeito, até mesmo um presidente da república. Lógico que ele sofre os impedimentos da lei de responsabilidade fiscal, isto é, ele só pode gastar aquilo que o legislativo autorizou e naquilo, com aquilo que o legislativo autorizou. Então, um exemplo, vamos imaginar aqui, dinheiro com folha de pagamento, tem um nível de valor que o governo pode gastar, e não pode gastar além disso. Outro valor que fica meio que vinculado também é o dinheiro com a educação, aquele valor ele não pode direcionar a outros lugares. Uma curiosidade do nosso orçamento, como você falou, não pode gastar mais do que arrecada, mas o fato é que no orçamento da União desse ano, no orçamento para 2019, o Congresso já está autorizando o nosso presidente a gastar 140 bilhões a mais do que nós vamos arrecadar. Você falou, pô, mas vai ficar no vermelho, de onde que vai tirar esse dinheiro? Esse dinheiro vem de empréstimos, ou seja, normalmente o dinheiro que a União tem para gastar vem dos tributos que nós pagamos, o imposto de renda, as contribuições sociais, o ICMS, o IPTU, o IPVA, lógico que eu estou misturando aqui esses tributos, porque um pouco pertence ao município, outros pertencem ao Estado, mas a grande parte dos tributos vai para a União. Então, a fonte, a origem desse dinheiro são os tributos. Quando essa receita não é suficiente, aí o Executivo, o Presidente da República, vai tomar dinheiro emprestado. Para tomar dinheiro emprestado, ele precisa da autorização do Congresso. O valor do salário mínimo tinha inicialmente sido previsto para R$ 1.006,00, mas fechou em R$ 998,00. O orçamento também tem por base, vamos dizer, em quanto o país vai crescer durante o ano. Então, a projeção de 2,5%, algo nesse nível aí. E projeta, inclusive, a própria infração projetada de 4,25% ao ano. Então, são elementos projetados que impactam no orçamento. É bom que a gente faça uma pequena observação aqui, que essa lei, na verdade, lei orçamentária anual, ela não tem muito a ver com o nosso presidente atual, com o Jair Bolsonaro. Porque ela vem de um plano plurianual, para quatro anos, e ele já pega mais ou menos que o prato feito. Quando você vai no restaurante, você pede lá o almoço, já vem o prato feito. Você não tem muitas opções. No máximo, o cara vai dizer para você, olha, vai um ovo frito, ou um bife acebolado, ou coisa dessa natureza. Porque a lei já vem pronta, ele não tem muito o que mexer. O que ele vai mexer, esse ano, aprova o plano plurianual para os próximos quatro anos. Aí, certamente, ele vai sentar com a equipe econômica dele, vai desenhar uma lei orçamentária para os próximos anos, mais a cara dele. Porque, obviamente, o que ele está pensando fazer, e nós torcemos para que isso ocorra, é gastar bem. Quando for comprar, compra bem. Onde for gastar, gastar bem o dinheiro. Porque, às vezes, o que o Poder Executivo deixa de fazer é gastar bem esse dinheiro. É comprar coisas com qualidade, fazer obras com qualidade. Embora nós saibamos, como o orçamento é muito enxuto, muito pequeno, muito curto, ele não tem muito o que fazer, porque boa parte vai para pagar previdência, outra parte vai para pagar salário, e aí o governo vai ter aproximadamente uns 200 bilhões, que é dinheiro que ele pode manejar ali com autorização do Congresso. Então, o governo, nesse primeiro ano, ele fica meio amarrado no que já veio de governos anteriores. Em termos de orçamento, ele não pode fazer muita coisa. Obrigado.